Gente, bom dia, amigles pra vocês. Cheguei da caminhada, gente. Lavei logo o cabelo de manhã cedo porque tava um calor, meu pai do céu, gente. Que calor, senhor. 6 e... 6 e 40 da manhã, gente. Tava 25 graus. Eu até postei lá no meu Instagram a hora que eu postei a temperatura, porque já tava bem calorzão. Então, se você não me segue lá no Instagram, me siga, minha gente. Vai lá. Lá eu posto algumas coisinhas, falo com vocês, converso, posto fotos, músicas. Então, corre lá e vai lá me seguir no Instagram, tá bom, gente? Gente, agora eu tô arrumando a minha cama. Eu troquei os lençóis de cama, ó. Hoje eu vou lavar, né? Aproveitar esse sol, porque esse sol é bom pra poder mesmo você, ó, lavar a roupa, gente, ó. Põe a roupa no varal, sai tudo sequinha. Então, bora aproveitar o sol. Aí eu vou dar uma secada no meu cabelo, né? Porque o meu cabelo, nesse calor, gente, ele arma muito fácil. Por mais que eu seque ele com o secador, ele fica armado, né? Então, eu vou dar uma olá em inglês. Eu vou dar uma secada nele pra não ficar tão, assim, com os frizzes, assim, desse jeito aqui, ó. Mas é isso, tá? Ó, a roupa, ó. Os lençóis de cama pra lavar. Aproveitar o sol, né? E daí, filha? Esses daí. Põe tudo aqui, ó, pra mamãe. Ventilador ligado, calorzão. Miglis, tô aqui. Vou colocar o sabão. Cadê o sabão? O sabão, gente. O sabão tá sendo o suporte da máquina, do celular aqui. Então, bora colocar o sabãozinho, né, pra lavar a roupa. Pronto. Agora, aqui eu acho que já acabou, se tiver um pouquinho só, mas também, nem tá fazendo tanta falta, não. Pra mim, pelo menos, não, né? Vou colocar um pouquinho de água só pra ter o cheirinho, gente, mas eu gosto de coisa cheirando bastante. Agora, fecho aqui, né? O costume, né, sempre, quando eu uso a minha máquina, tipo, eu uso ela o dia inteiro, né, pra lavar a roupa. Aí, quando eu vou, quando eu acabo toda a roupa, que eu desligo, que ela desliga, faz todo o processo, eu tenho o costume de tirar da tomada, gente, tá? Eu sempre tiro da tomada, porque eu vi no canal da Grace Brigido, que ela falou que é sempre bom tirar a máquina da tomada, porque pode acontecer, né, de dar uma descarga elétrica, ou um curto-circuito, e a máquina acabar queimando a placa, né? E vocês sabem, né, porque quando queima essa placa da máquina aqui, gente, é um sufoco. Eu tiro pela aquela outra minha, né, que me acompanha aí há bastante tempo no canal, sabe o sufoco que eu passei, sem máquina de lavar roupa, né? Mas, graças a Deus, Deus me abençoou, e eu consegui comprar essa daqui, tá? Ah, qual é a sua máquina? A minha é uma Brastemp, 11 quilos, tá, gente? Uma Brastemp, pra quem tá chegando aí novo no canal. Eu tinha uma Brastemp, 8 quilos, e ela durou 11 anos. Espero que essa daqui dure uns 20. Aí, eu já não sei, né, meu povo? Então, eu vou colocar no nó do dia a dia, né, que é... É que aqui também tem, ó, mantas e cobertores. Acho que eu vou pôr nesse daqui, né? Mantas, cobertores, cortinas e tapetes, ó. Aí, só ligar e esperar, né? Ó lá, começar a fazer o seu processo. Gente, tá ventando. Será que vai mudar o tempo? Olha, olha o quintal, como tá cheio de folha. Gente, hoje eu não fiz almoço, porque o almoço foi a janta de ontem, né? Como tinha bastante comida, ó. Tinha arroz, um feijãozinho, frango assado, que eu quase deixei o frango queimar. E salada de beterraba e salada de alface, que acabou. Aí, agora tem a louça pra lavar, né, do almoço, tem que lavar. Ali tem a baguncinha que eu fiz o suco. E é isso, então, vambora lavar a louça agora? Então, bora lá. Aqui tem uma louça que eu lavei de manhã, né? Aí eu vou guardar pra lavar a louça do almoço. Que é assim, né, gente? A gente nunca acaba o serviço, né? Toda hora tem louça, tem... Tem coisa pra fazer, né? Não para, né? Dona de casa não para o dia inteiro. Então, eu vou pedir pra vocês deixar um like aí pra mim. Tá bom? Comenta no vídeo. Não esquece do like. Tá, gente? Talvez sábado eu vou lá na minha casa lá nova. E vocês têm que ver como que tá adiantado, gente. Vocês não vão acreditar, Biglis. A casa tá bem, bem adiantada. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. A casa já está bem adiantada. Então, eu vou lá gravar pra vocês. Talvez no sábado. Se eu não for nesse sábado, eu vou num outro sábado. Mas eu vou lá gravar pra vocês. Já tem muro. Já tá fazendo a parte da casa de cima. Já bateu a laje da garagem. Graças a Deus, gente. E tá indo. Aí eu vou lá gravar pra vocês. Agora eu vou lavar a louça. E vamos lá comigo. Você anima aí pra lavar a louça. Que é assim mesmo, né? Tem que lavar a loucinha. Pode ficar a louça suja na pia. Esse aqui é feio. Então, vamos lá. Aí vocês vão me perguntar. Onde você coloca as suas toalhas de empanho pra secar? Olha aqui, gente. Bem coisa de pobre, ó. Isso aqui, ó. Como aqui bate muito sol, agora na parte da tarde. Aí o que eu faço? Eu pego as toalhas. Apesar que as toalhas estão quase secas. Eu pego as toalhas e coloco aqui. Vocês estão me vendo com essa cara, mas não é não. Sabe o que que é? É que como agora eu tô fazendo caminhada todos os dias. E eu já tava muito desacostumada, né? A fazer caminhada. Aí, ó. Bate o sol aqui, ó. É, o que que aconteceu? O meu calcanhar aqui tá muito tudo dolorido, né? Então aí, por isso que eu tô com essa carinha, assim. Mas não é nada demais, não. Se eu melhorar, tem que fazer uma compressa com a bolsa quente. Eu tô aqui no quintal, porque eu vou lavar o quintal, gente. Mas antes de eu lavar o quintal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Pra vocês verem que eu não sou diferente. Eu não sou diferente de vocês. Olha a cor desse pé. Olha só a cor desse pé. O que que é isso? Meu pé tá doendo bem aqui, ó. Aqui assim, ó. Custa, você vai derrubar, Custa. Ó, gente, bem aqui, ó. Olha, mamãe. Ai, que coisa lindinha, tá, mamãe? Eu vou tosar o pelo, vou ficar lindo. Vou ficar muito fofinho da minha vida, né, Custa? Eu vou tomar banho. Eu tô com calor com esse pelo, mamãe. Eu tô com calor com esse pelo. Eu tô, mamãe. Eu quero tomar banho. Tirar o pelo. Custa, olha aí, mamãe. Ó. Aqui tá doendo, gente. Mas olha como é desse pé. Olha só. Aí, eu coloquei a mão em um pé. Senhor! A mangueira tá aqui pra lavar o quintal. Ó, isso aqui é sabonete líquido. Sabonete líquido. Liga ali pra mamãe a mangueira, por favor. Você vai lá no pulo dela? É, liga ali pra mamãe. Só um pouquinho. Não liga muito, não, tá? Eu já li. Tá, devagar. Só um pouquinho, vai. Um pouquinho, vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Aí, tá bom. Nossa, a água tá quentinha. Devei. Ó. Quente? Quente. Aí a pessoa pega aqui, ó. Agora a água ficou fria. A água ficou fria. Aí a pessoa vai pegar aqui o sabonete líquido. Molha o meu celular, né? Pra variar, né? Ó. Sabonete líquido. Isso. Esfrega esse pé. Misericórdia, gente. Que que é isso? Que pé sujo. Tá vendo? Andarilha é fogo, ó. A pessoa anda o dia inteiro. Aí eu fui tentar fazer assim no meu pé, ó. Assim, massaginha. Quando eu olhei, o pé tava imundo. Entendeu, hein? Olha. Quando você lava o pé, o pé fica limpinho. Liga aí, Felipe. Aí, ó. Ah, agora sim, ó. O pé ficou bonito. Aí. É, molhou, mas vou secar. Uhul. Então. Deixa eu abaixar aqui. Agora sim, o pé ficou limpo. Deus é mais, olha. Então, gente, é isso. Vamos finalizar o vídeo. Olha a cara de preguiça desse povo. Esquece de? Deixar o like. E de? De inscrever. Até o próximo. Molha, vai. Deixa ele molhar. Vai. Molha, meu filho. Ô, senhor. Esse aqui tem. Esse aqui é gostar de mexer com água. Mas no calor é bom. Olha o outro. Só de desnacal. Tem copo lá, não? Tem. 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 Legenda Adriana Zanotto